Mas que vencedores Mesmo se o inimigo ameaçar E atacar com suas armas Vitoriosos somos nós Jesus, na batalha de antivai Vencerá por nós Forte Deus nos guiará Vamos confiar Somos Deus Em Tuas mãos Seja vida ou morte Tudo estás a controlar Somos Deus E seguirmos Tua voz Lutamos Sim, nesta vida Pois só Jesus é a razão Sobre a morte É o vencedor Mas que vencedores Vamos, pois, cantar O louvor Onde está a morte Tua vitória Tua vitória Vamos confiar Vamos confiar Somos Deus Em Tuas mãos Seja vida ou morte Seja vida ou morte Tudo estás a controlar Somos Deus Somos Deus Somos Deus E seguimos Tua voz Lutamos 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 Sim, nesta vida Lutamos Pois só Jesus É a razão Sobre a morte É o vencedor Sobre a morte É o vencedor Mais que vencedores Teve Lutamos 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 Em Jovens Obrigado.